Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e como vocês podem perceber, hoje a gente tá com um fundo de chroma key, que ele dá umas falhadas, tá, gente? Mas, assim, você finge que você não tá vendo, tá? Você finge que você não tá percebendo essas falhadas, tá bom? Porque hoje a gente vai votar nas eleições, nas super eleições da Capcom Town, que é a Capconópolis, Capcomópolis. É, rapaz, a gente vai votar. E eu tô com esse fundo verde aqui porque, como vocês sabem, eu tô de mudança e por um tempo, por um período, a gente não vai ter cenário, então a gente já vai acostumando, né? Aí, né, usando esse fundo verde, é legal que a gente pode brincar bastante com... colocar mansão, colocar vários lugares diferentes. A gente pode estar em vários lugares diferentes, né? Como a gente já esteve em Silent Hill. Se você viu as lives de Silent Hill, você viu, Silent Hill, você viu, que a gente passou por vários, né, vários lugares aí, né? Mas, hoje, a gente vai votar nas eleições, nas super eleições de Capcomópolis, que eu que dei esse nome, tá? Que é um site em que a Capcom criou, né, pelo seu aniversário. E aí, lá tem várias coisas, assim, pra você escolher. Qual é o jogo que você quer que a Capcom... Franquia que você quer que a Capcom faça coisa nova, sabe? Coisas do tipo. Então, a gente vai votar nessas eleições aqui, juntos, responder juntos as perguntas. E eu vou deixar também pra vocês o link na descrição pra vocês também participarem dessa eleição, tá? Eu tinha que ter gravado esse vídeo antes, mas não deu. Por quê? Porque eu tô em processo de mudança, não é verdade? Então, eu não consegui gravar antes, mas... Antes tarde do que nunca. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos pra gente poder alcançar mais pessoas aqui no YouTube. E vamos começar a nossa votação, então. Beleza? Então, vamos começar aqui, gente. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó. Super eleições, 10 perguntas para fãs da Capcom. Beleza, então vamos lá. Lembrando que... Tá aqui embaixo, né? Que... Pessoas abaixo de 13 anos não podem votar. Bom, como eu tenho 18, então eu posso votar ainda bem, né, gente? Ainda bem. Sorte a minha que eu posso votar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, vamos lá. Votando. Ok. Então, primeiro a gente vai criar um cartão, né? Um wallpaper. Lembrando, gente, que você não manda de inglês, você pode traduzir para o português, tá? Você vem aqui, ó. Clica com o botão direito, traduzir para o português. E aí, tipo, isso no Chrome, no caso, né? Que é o que eu estou usando aqui. Então, ó. Tá tudo em português aqui pra facilitar, pra não precisar ficar traduzindo pra vocês, né? Então, a gente vai escolher um cartãozinho, que é um papel de parede para o smartphone. E eu já tinha votado. Eu vou pegar o mesmo que eu escolhi, né? Que tem vários aqui, ó. Tem o do Monster Hunter, Resident Evil, Street Fighter, Ace Attorney, Mega Man, Devil May Cry e o... Ai, esqueci. Ah, tá. Beleza. Eu vou pegar, então, esse aqui, que é o Polícia Anti-Zumbi, que é o de Resident Evil, né? E eu vou botar com outro e-mail. Então, aí, se você fizesse parte do elenco de Capcom Town, qual seria o seu cargo? Então, pra você poder, né, selecionar o... Esse wallpaper, né? Então, aí, eu coloquei o Polícia Anti-Zumbi. Se você pudesse aprender um movimento especial, qual seria? Selecione apenas uma das opções. Eu vou colocar o tiro na cabeça, o Headshot, porque... Pra matar zumbi mais rápido, né? Se você é a Polícia Anti-Zumbi, o treinamento básico da Polícia Anti-Zumbi é saber dar um tiro na cabeça, né? Selecione os sistemas de jogo que você possui, né? Todos que você... Dessa lista aqui que você usa. Eu botei no PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Né? Que é, ó... Deixa eu colocar aqui. Por que que tá vapor? Porque é Valve, né? Steam, né, no caso, né? Steam. Tô pensando na Valve. Ok. Então, eu escolhi aqui os sistemas que eu uso. Eu não coloquei nem Android, nem iOS, porque eu não quero nada mobile. Mas aí fica ao seu critério, tá bom? Selecione a região em que você mora. Então, vamos colocar Brasil. A sua data de nascimento, que é o ano primeiro, depois o mês e... Depois o dia. Quem não sabe. Eu faço aniversário no mesmo dia do lançamento, no Japão, do Resident Evil 3 clássico. E o gênero, né? Que aí também, ó... Em inglês, é... Calma aí. Male or female order, né? E aqui eu vou colocar o e-mail. Então, eu vou colocar o e-mail do database. Pronto. Contato. Arroba residente do database.com. Beleza. E vamos seguir, então. Então, aqui você vai confirmar, né? Pra criar o cartão. Beleza. Você vai confirmar todas as informações, né? Tchu, 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 tchu. Beleza. Então, você recebeu, você vai receber o seu cartão, né? O seu papel de parede no e-mail que você cadastrou, né? E aí, você ainda pode votar. Então, vamos votar. Beleza. Então, vamos lá. Qual dos seguintes jogos da Capcom você mais gosta? Seleciona apenas uma das opções. Aí, eu vou pesquisar aqui, ó. Resident Evil. E vou colocar o 1. porque é o que eu mais gosto, né? Então, Biohazard. Vamos pro próximo. E vamos traduzir aqui. Tá? Beleza. Qual é o seu personagem favorito da Capcom? Seleciona apenas uma das opções. Então, a gente vai colocar aqui a minha personagem favorita de o... Que ficou Valentim, né? Porque traduziu, né? Do inglês, né? Mas... Vou colocar aqui no inglês, ó. De o Valentine. É a minha personagem favorita. Terceira pergunta. O que você procura em jogos da Capcom? Você pode escolher até... Acho que até três coisas. Então, vamos lá. Vamos traduzir, né? Jogabilidade emocionante. Personagens únicos e cativantes. Essa aqui eu já vou assinar lá. Histórias imprevisíveis e emocionantes. Esse aqui eu também vou assinar lá. Gráficos excelentes. Mundos únicos. Experiências inéditas. Novos gêneros. É o fator replay, né? Valor de repetição. Capacidade de jogar com jogadores de todo mundo. Música memorável e comovente. Jogabilidade difícil, mas satisfatória e gratificante. Eu vou colocar agora em inglês. Que às vezes não traduz exatamente do jeito que a gente gostaria, né? Então, vamos lá. Quero um gameplay bom. Com uma história boa. E personagens bons. Porque a gente pode ter as duas coisas, tá, gente? E vou pegar também gráficos e fator replay. Essas são as minhas escolhas. Você pode escolher... Acho que são... Ah, não. São até três só. Eu tô doida, gente. Por que que eu coloquei cinco? É porque eu sou louca! Então, eu vou colocar... Vou tirar gráfico. Eu acho que se você tem uma história boa, você tem personagens bons pra poder ter uma história boa, né? Então, esses três aqui. Não sei, gente. Por que que eu tava escolhendo cinco? Mas tudo bem. Porque eu tô louca. Que imagem você tem da Capcom? Tem que ser sincero, tá? Então, vamos lá. Seleciona até três as opções. Então, vamos lá. Pioneiros. Estranhos no bom sentido. Centro de criadores incríveis. Mestre do seu ofício. Brincalhão exclusivo. Extremamente meticuloso. Concorrente global. A sede fica no Japão. Não tem uma imagem específica da empresa. Então, vamos colocar em inglês de novo, né? Então, vamos lá. Assim, a Capcom, ela realmente tem criadores incríveis, né, gente? A Capcom é uma empresa que tem muitas franquias incríveis, né? Dá aquela puxada de saco, né? A sede fica no Japão, né? E que mais que a gente pode colocar? Esquisita, num bom sentido, nem sempre. Né? Nem sempre. É isso. Essa é a minha visão da Capcom. Na verdade, vocês perceberam que ela só colocou coisa boa, né? Ah, vai ser sincero. Mas não dá pra ser muito sincero, né? Porque eles só colocaram coisa boa. Aí fica difícil. Tá. Quinta pergunta. Vamos lá. Alguma série de jogos da Capcom, incluindo jogos derivados, que são spin-offs, que você gostaria de ver como uma sequência ou um jogo novo? Selecione até três das opções. Agora vamos voltar pro inglês aqui, né? Porque eu não queria traduzir os nomes. Então, vamos lá. E aí a gente tem várias franquias, que você quer uma sequência ou um jogo novo. Eu vou escolher que eu quero jogos novos, sempre de Resident Evil. Eu vou colocar Dino Crisis também, porque eu acho que é uma franquia que merece voltar. Né? E eu vou colocar... Ó. Monster Hunter, gente, não tem cabimento. Sai Monster Hunter, Arrodo. Ah, Monster Hunter não tem um monte de jogo, mas tem um monte de atualização. Toda hora tem uma atualização nova. Tá? Street Fighter também é o filho favorito. Tá? Eu vou colocar o Onimusha. Tá? Pronto, é isso. Eu tava entre o Onimusha. E se eu colocar quatro? Pode? Ah, pode! Olha aí! Ah não, só três. Tá. Eu vou colocar o Onimusha. Pronto. Ok. Porque tá na moda também, né? Esses jogos aí, japonês, tipo... São Sushima, Sekiro, né? Então, queremos o Onimusha. Tá, beleza. Então, vamos continuar aqui, ó. Existe algum jogo que você gostaria de ver completamente refeito com tecnologia mais recente, incluindo design de personagens e direção de história? Selecione apenas uma opção. Agora, vamos voltar para o inglês aqui. Beleza. A gente vai escolher aqui, né? Não está nessa lista o jogo que eu quero que seja refeito. A gente vai escolher, então. Né? Eu quero Dino Crisis sendo refeito. Né? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui. Essa é a oitava pergunta. Qual o jogo da Capcom mais te influenciou? Só pode escolher uma opção. Então, deixa eu voltar aqui para o inglês, né? Para eu poder... E eu vou colocar... O jogo que mais me influenciou. Inclusive, gente, eu tenho mais tempo sendo fã de Resident Evil do que não sendo fã. Porque eu comecei a jogar Resident Evil com 11 anos de idade. Então, assim... Né? Apesar que eu tenho 18, né, gente? Não, brincadeira. Ai, ai. Não, brincadeira, gente. Eu estou muito palhaça. Eu estou coringando. Então, beleza. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Essa é a nona pergunta. Você tem alguma reclamação que gostaria de compartilhar com a Capcom? Por favor, selecione aquilo que você considera mais importante. Muito lento para lançar novos títulos numerados. Lance mais títulos originais e não sequências. Desenhos idiotas. Reinicie IPs antigos já. Muito orientado pelo dinheiro. Não há mercaderia suficiente em estoques. Gota muito rápido, que é o merch, né? Precisa se comunicar melhor com seus fãs, descansando muito sobre os louros ultimamente. Tenho muitos motivos não listados assim, mas não há queixas aqui. Mantenho bom trabalho. Eu sei que muita gente vai votar no Mantenho Bom Trabalho, mas eu sou chata, sou virginiana, sou crítica, né? Então, coloquei em inglês aqui, porque a tradução não é muito boa, tá? Então, vamos lá. Muito lenta para lançar novos títulos numerados? Não. Designs ruins? Não. Lançar mais títulos originais e não sequências? Não porque eu quero sequências de Resident Evil. Rebootem IPs antigas. Imediatamente. É muito levada pelo dinheiro? Bom, gente, sim. Todas as empresas são... Gente, não adianta, tá? Ninguém está no mundo do País das Maravilhas aqui, né? O mundo de Alice no País das Maravilhas. Todas as empresas vão visar o lucro. Fim. Então, assim, você colocar isso aqui... Ai, pelo amor de Deus, sabe? Você está descobrindo que o gelo é gelado, entendeu? Não tem merchandise suficiente em estoque. Vende muito rápido. Não tem no Brasil, né? No caso, podia ter. Precisa se comunicar melhor com seus fãs. Tá, tipo... Colhendo os refrescos demais ultimamente. Muitas razões não listadas acima e sem reclamações. Mantenha um bom trabalho. Olha, eu tenho muitas razões não listadas acima. Né? Do tipo assim... Todas as reclamações que eu faço aqui. Eu vou colocar... Precisa se comunicar melhor com os fãs. Porque eu não estou afim de ficar explicando, sabe? E por último... Por último... Entendeu? Agradecemos todo o seu apoio à Capcom. Tipo assim... Nós somos gratos pelo seu apoio? Tipo... Você acha que a empresa é grata pelo apoio? Sim, não. E depende de como a Capcom age. Então, tipo assim... Eu só... Na verdade, é assim, ó... Tipo... Você apoia a empresa? Sim, não. Ou depende de como ela age? Eu acho que é mais nesse sentido aqui. Então... Depende de como ela age. Né? E é isso. Então, aqui, ó... Você tem comentários finais pra Capcom? Fique à vontade para incluir quaisquer opiniões ou pedidos. Aí teria que colocar em inglês. Eu estou com preguiça. Né? E aí você pode colocar até 400 caracteres. Aí você tem que colocar em inglês. Gente, sinceramente... Eu estou em processo de mudança. Não vou colocar não, tá? Obrigada. Ai, gente. Mais do que eu já falo... Capcom, consulte meu Twitter. Né? É isso. Tá? Aí aqui, ó... Você tem... Você vai revisar as perguntas. E vai votar. E pronto. É isso. Então, esteja votado. Eles mandaram o seu card, né? O seu wallpaper. No e-mail. E o resultado vai ser anunciado em breve. E aí tem uns prêmios, mas só válido pra alguns países e o Brasil não está incluído nele. E a gente tem aqui a Jill, ó. Jillzinha. Porque a gente quer a Jill como a nossa prefeita. Nossa perfeita prefeita. Prefeita perfeita. Não é? É isso, né, gente? Então, esteja votado. Finalmente fiz o vídeo aí que eu prometi. Desculpem aí a demora. Desculpem a cara de cansada. Pois estou bastante cansada. Mas está aí o vídeo, gente. Então, votamos nas eleições. Eu vou deixar o link pra vocês votarem também, tá? Nas eleições aí da Capcom, tá? Que nem eu falei. A tradução em português ajuda bastante. Mas às vezes ela dá uns bugs no cérebro, como vocês viram aqui. Porque ela não é perfeita, né? Que é a tradução do Google, né? Mas eu acho que já ajuda um pouquinho vocês aí a votarem sabendo exatamente no que vocês estão votando, tá bom? É isso, então. O vídeo de hoje é esse. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Agora eu posso estar no RPD. Vou fazer igual o Leon do filme, do Bem Vindo a Raccoon City, ó. E aí eu acordo quando um zumbi entra em chamas. Também está calor, né? Então faria todo sentido. Entra em chamas dentro da delegacia. Aí, ó. O cromo aqui. Ah, está funcionando. Está bonitinho até. Olha aí. Tirando o contorno aqui. Mas aí não tem muito jeito, né, gente? Mas ficou bom, pô. Ficou bom. 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 Obrigado.